Música Ó, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A gente já agitou ali com algumas galeras flamenguistas, zoamos um camarada aqui cujo é flamenguista, falamos que ele é Vascarino, mas tá aqui o Ouro Busão marcando presença. Daqui a pouco vai tá subindo a avenida, mostrando pra vocês com exclusividade. E pelo que dá pra perceber aqui, vai pegar fogo, hein? Ó, tô aqui com o meu amigaço de Madalena, passeando um pouquinho com a família. Passeando um pouquinho, passeando um pouquinho. Erso, tá tudo bem? Bem, tudo bem, curtindo um pouquinho o carnaval aqui, passeando um pouquinho com a família, né? Vai ficar legal. Agora, o mais interessante, que desde já aqui pra toda a região serrana, quero parabenizar ele que vai fazer esse aniversário em breve. Parabéns. Isso, isso. Obrigado. Quero convidar todo, inclusive você. Você sabe disso. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo, sempre Flamengo. Isso. Aqui, é verdade que aqui só tem Vascarino, é verdade? Mentira, eu sou Flamenguinha. Só tem Flamenguinha. Só tem Flamenguinha. Flamenguinha. Então faz barulho aí. Parabéns, só Flamenguinha. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, me empata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Pão sagrado, com o sagrado, com o sagrado, sempre amado, mas contato no Brasil. É o maior Jesus. Eu teria um desmazgo profundo. Se faltasse o Flamengo, ele tinha um grande mundo. Também não tenho a pessoa. Eu sou. Olha, a Madalena só tem gente bonita e eu quero saber desse casal aqui. Vocês são daqui também? Não, eu sou de Niterói. Niterói? Isso. Agora fala pra gente, está gostando da organização, o espaço? É família mesmo o Carnaval Madalenense? Família, muito bonito, muito bonito. E aí, fala pra gente, patrão. Ah, é o melhor, pra mim é o melhor Carnaval. E vai seguindo o bloco junto com o Flamengo? Com certeza. Já vem até com o Camilo. O coração já está mal pitando. Isso, vai bater forte. Nossa, dá pra ver que o povo de Niterói está em peso aqui. Um abraço pra vocês, seja bem-vindo. O coração já está mal pitando. Com certeza. Carnaval! E vou para ver que o povo de Niterói está em peso. Estamos aqui com Claudeci e Júlio, ele que são dois vascarinos e daqui a pouquinho... Ué, são vascarinos? É, o Flamengo, Flamengo ao vivo. Ah tá, é porque eu tô de óculos escuros. Ah, é que é o meu gão, mano. Olha, daqui a pouco tá vindo o bloco nosso aí. É o melhor Carnaval da Serra, o melhor da Serra. É o melhor da Serra. E a expectativa pra subir a avenida tá bem? Grupo Zara, geral, no grupo da avenida, geral, quebrando tudo. Que é o meu gão, pô. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Agora, eu gostaria de mandar um abraço pra alguém, assim, especificamente? Pô, põe só de bom Jesus, tá uma boa hora. É um amigo meu aí. Ao vivo, ao vivo, tá uma boa hora. Manda um abraço pro meu pai também, que tá em Santa Clara, ali, na praia, pã. Curtindo o Carnaval, pã. Então, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Flamengo, sempre. É, morreram. Flamengo, Zá! Flamengo, sempre. Flamengo, sempre L Música É isso aí, a TV interior marcando presença E aqui o líder do bloco, Pirineu A expectativa está lá em cima Bastante flamenguista, fala pra gente É, o povo está Sempre colaborando com a gente No carnaval, entendeu E o bloco do Urubu Não é só do bloco do Flamengo De toda a população, de todos os turistas Entendeu, que vem participar do nosso bloco O Flamengo é campeão em militeria E sabemos que carrega multidões Então, com certeza, vai passar por essa avenida Bastante flamenguista Com certeza, muito, 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 muito bonito o bloco E parabéns pelo seu trabalho e sucesso Muito obrigado, muito obrigado Música 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 Sim. Isso é natural de vocês? É natural da gente mesmo. Parabéns, sucesso. Obrigada. Tá vendo? Madalena só tem top. E deixa eu degustar meu feijão, né? Tchau, produção. Tchau. 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 Direto do Rio de Janeiro, estamos com duas figuras muito bacanas, a Maria e a Clara, né? Tá gostando do Carnaval 2019 em Madalena? Sim, eu amo Madalena, eu amo Carnaval. E aí, fala pra gente. É muito legal, porque eu venho lá de Jerói só pra cá pra ver o Carnaval. E já tá se sentindo em casa? Aham. É mesmo? Sim, minha avó, minha família daqui, minha família materna daqui, eu sempre venho pra cá. Eu amo Madalena! Agora, se você tiver de mandar um abraço pra alguém, quem você mandaria um abraço? Ah, eu vou mandar um abraço pra minha avó, pros meus pais, pro meu Dino, pra minha tia, pra todos meus filhos avós, pra todos meus filhos, pra todo mundo da minha família! Um beijão, um abraço pra todos de Niterói! E a TV interior marcando presença aí, ó, a feijoada maravilhosa, hein? Eu não posso nem rir, cai do caroço de feijão no dente, ó. Eu comia feijoada, né? Tem feijão aí? O que vai passar? Aplausos Aplausos Olha, nada melhor do que vir Madalena e não falar com o Nestor Nestor, olha, é emocionante Olha, a alegria é de todos nós, madalenenses, em podermos oferecer ao povo local e visitantes o carnaval que vocês estão vendo, dessa grandiosidade E o bloco que vem aí, o bloco feijó, feijoada, é o bloco mais tradicional do carnaval madalenense No seu cortejo oferece uma feijoada deliciosa Até recentemente, eles faziam distribuição também da cachaçinha, do aperitivo Mas pra evitar problemas Desse jeito a gente vai desfilar sempre Não, mas pra evitar problemas de distribuição pra criança, criança menor E evitar problemas com a justiça, eles pararam de distribuir a cachaçinha A cachaçinha Mas a feijoada continua e o feijó, a feijoada continua fazendo essa grandiosa festa Que nós todos temos a oportunidade de participar e presenciarmos aqui na Avenida Barão de Madalena Que se transforma na Sapucaí Madalenense Agora, você falou que a outrora antigamente servia feijoada e tinha uma cachaçinha também Você já chegou a pegar nessa época então? Claro, a feijoada continua, a feijoada continua E a cachaça parou? Parou A cachaça é só nos bastidores antes do bloco sair Eu comi a feijoada, eu não posso nem rir muito Porque tá riscado mostrar uma casca de feijão no dente Vê se tem que entrar Você já comeu da feijoada? Comi agora Ó, ele é um privilegiado Já consumiu da feijoada antes do bloco sair na passarela É, tive a honra, né? Sabe como é que é, né? Feijão tá caro Se eu tiver com a casca de feijão, eu tô ostentando, pô Mas olha, olha, a TV Interior merece desfrutar desse privilégio Pelo prestígio que vocês trazem a Santa Maria Madalena Em fazer essa cobertura eficiente, competente, sempre em cima da hora Dos eventos que acontecem em Santa Maria Madalena Então a vocês, o nosso agradecimento em nome da administração municipal Em nome da população madalenense Não é à toa que a TV Interior passa pra mais de 10 municípios Porque tem competência Se pega pra fazer direito, a TV Interior é o carro-chefe Parabéns mais uma vez Já sabemos disso E por isso, eu aqui estou para, de pé, tirar o chapéu pra vocês Quantas vezes forem necessárias para dizer muito obrigado Obrigado muito, Gnade Nestor É isso aí Ah, cumprimento, cumprimento Ninguém nunca acerta a primeira Olha Tá bonito, tá bonito É o carnaval madalenense, o melhor carnaval da serra E provavelmente o melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro Com cerveja Ah não, não posso beber É isso aí Ah Campeão de guarda Música 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 A CIDADE NO BRASIL